Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematório de Muita Lenda Juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. O vídeo de hoje é falando aí sobre a artrite nos pés. Se você tá sofrendo com isso, foi diagnosticada com artrite, tá afetando muito os seus pés, então assiste o vídeo até o final pra você ter mais informações, né gente? Já conta já com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição aqui no canal. Ativa o sininho aí, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui da semana. Então, bora lá saber mais a respeito aí da artrite nos pés. Bom, o pé, ele é uma estrutura aí complexa que pode ser afetada, óbvio, pela artrite e por outros problemas também, tá gente? Bom, a gente dá milhões de passos aí por ano e não é de se surpreender aí o quê? Que os pés possam ser sucessíveis a tantos problemas. Bom, o pé, ele tem uma estrutura complexa composta por 26 ossos, mais de 30 articulações e vários músculos, tendões, ligamentos e nervos. Então, ele é dividido em antepé, mediopé e retropé. A maioria dos pés possui uma forma de arco que contribui aí, que acaba distribuindo aí o peso do corpo entre vários ossos e articulações. Então, os pés com o arco mais baixo, ele tende a ser mais o quê? Flexíveis, enquanto aqueles com o arco mais alto são menos flexíveis. Então, os arcos mais altos ou os mais baixos não necessariamente são um problema, mas eles podem aumentar, sim, a nossa chance de desenvolver os problemas nos pés ao longo do tempo, tá? Então, a estrutura dos pés, principalmente esse arco, ele acaba alterando com o passar da idade ou se ocorrer é de ter uma artrite e muitas pessoas chegam a notar, então, essas mudanças, tá? Mas, quais são os problemas típicos dos nossos pés? O tornozelo e o calcanhar pode ser tornozelo valgo ou varo. Tem a facite plantar, sínimo de dor no calcanhar, lembrando que aqui tem vídeos falando sobre a facite plantar. E nos arcos, alterações nas estruturas dos arcos, as lesões nos músculos, nos ligamentos ou nos tendões. E no pé, o tão conhecido os calos e verrugas, bursite, lesões, tendões, nódulos. E nos dedos, os calos e verrugas, a tão terríveis joanetes e dedos em martelo. Mas, quais são aí as causas dessa dor no pé? Como eu já falei, artrite, artrose, dor nos tecidos moles, lesões nos nervos, problemas de circulação, calçados inadequados e doenças sistêmicas. No caso da artrose, ela pode acontecer em qualquer articulação do pé. Ela é uma doença crônica que causa a dor e aumento de volume dos ossos. Então, com o envelhecimento, essa artrose pode causar alterações nessa forma dos pés, levando a dor. Então, ela pode afetar o dedão do pé, deixando a articulação mais rígida, com menor movimento. Então, os ossos podem aumentar de tamanho e você pode notar aí um nódulo do lado da base do seu dedão, chamado de búnio. O que é popularmente conhecido como a joanete. Então, quando o nódulo acontece no dedinho do pé, ele é chamado de bumionete, tá? A artrose, ela pode acontecer na área desse arco do pé e também no tornozelo, tá gente? Mas essa última que eu falei, geralmente acontece depois de algum trauma ou de uma artrite do tornozelo, tá bom? No caso da artrite, vários tipos de artrite podem afetarem os pés de diferentes formas. No caso da artrite reumatoide, afeta várias articulações dos pés. No caso da artrite reativa, geralmente afeta o tornozelo e ao redor do calcanhar, que pode causar inchaço dos dedos e dos pés, tá bom? Na artrite psoriásica, pode causar o inchaço dos dedos e dos pés. No caso da gota, ela afeta mais frequentemente o dedão do pé, tá? Que é chamada aí de podagra. Lembrando que aqui no canal tem vídeos falando sobre a gota, sobre a artrite psoriásica, sobre a artrite reativa. Então, por isso que é importante você se inscrever, senão pra você não perder nenhum detalhe desses vídeos, tá? Também a espondilite anquilosante, que também tem vídeo falando a respeito, afeta principalmente a coluna, mas também pode inflamar também a região do calcanhar, tá? As artrites não só causam inflamação nas articulações, mas elas também afetam nos tendões, nos tecidos moles dos pés. Quando essa inflamação, ela ocorre nessa região onde os tendões inserem nos ossos, chamado de entesade, é um local comum disso acontecer. E então, na parte de trás do nosso calcanhar, que é o tendão de Aquiles, e também da dactilite, que é o dedo de salsicha, que chama, né? Causa dor e inchaço nos dedos e no pé e também associada com artrite reativa e psoriásica. A gota é uma das artrites mais dolorosas que existe e é causada pela formação de cristais nas articulações. Então, ela frequentemente afeta o pé e o dedão do pé. E a articulação mais afetada, podendo ficar avermelhada, quente e inchada durante uma crise que dura cerca de uma ou duas semanas, até mais, tá, gente? Se não for tratada, a gota pode causar até sequelas no pé, tá bom? Então, em relação à doença dos tecidos conjuntivos, esse fenômeno chamado de Reynolds, que é um problema de circulação, que acaba reduzindo o fluxo de sangue para várias áreas do nosso corpo, principalmente as extremidades, que são bem mais expostas ao frio. Então, o fenômeno Reynolds é mais comum nos dedos das mãos, mas nos dedos dos pés também pode ser afetado. Então, acaba ficando de coloração branca, depois azul e depois fica vermelha. Então, as crises duram alguns minutos, costumam melhorar com o aquecimento do pé. Então, para você prevenir novas crises, procurar usar ameias quentias. Então, essa condição pode estar associada à artrite hematóide, ao lupo, à esclerose sistêmica. Tudo tem vídeo aqui no canal, tá, gente? A ocorrência de úlcera nos pés ou uma mudança de cor que não melhora e tem dor intensa, pode indicar a um problema grave de circulação. Se isso ocorrer, você deve procurar, lógico, atendimento médico, tá, gente? O lúpus, ele pode afetar as articulações, ligamento dos pés também e causar aí uma alteração importante da forma do pé, tá bom? Agora, vamos falar em relação a problemas nos tornozelos e nos calcanhares também. A dor nos tornozelos e nos calcanhares, ela pode ser originada das articulações, dos músculos ou dos tendões. A artrose é incomum no tornozelo, tá? Então, geralmente, ela resulta de um trauma ou de uma artrite, tá? A artrite, o tornozelo fica mais rígido na artrite, principalmente pela manhã. O calcânio vago, que são termos vago ou vário, refere-se à angulação ou à curvatura, tá? Dentro do eixo de um osso ou de uma articulação. Então, no calcânio, existe aí um desvio do calcanhar pra fora e essa condição, geralmente, está associada a uma lesão de tendão na parte interna do tornozelo e do arco. Isso, geralmente, não é um problema, a menos que seja muito importante que você esteja associada a uma redução desse arco, que é comum na gente que é portador de artrite. No caso de síndrome da dor calcânica plantar, que é a facite plantar, é uma inflamação no local onde os tendões e a facia se inserem nessa parte aí debaixo do calcanhar. Então, a facite plantar, ela é a causa mais comum de dor ao redor do calcanhar. Geralmente, acaba afetando as pessoas de 40, 50 anos e pode estar associada a algumas outras doenças inflamatórias. Então, essa condição pode estar associada com o encurtamento do tendão de Aquiles. Por isso que o exercício de alongamento pode dar bastante, tá bom? No caso aí da tendinopatia, que é a tendinite de Aquiles, é uma inflamação do tendão que fica na parte de trás do calcanhar e geralmente vai ocorrer por causa do desvio de exercícios em excesso. Como geralmente pessoas que praticam muitos exercícios intensos. Então, a tendinite de Aquiles pode acontecer nos portadores de artrite psoriássica, artrite reativa e também da espondilite anquilosante. Tá bom, gente? Em relação aos calos, uma das causas mais comuns do desconforto da sola dos pés é a ocorrência dos calos, que ocorre nas áreas de alta pressão ou fricção. Os calos podem aumentar em 4 ou 6 semanas se o excesso de pressão não for resolvido com o calçado adequado aí ou também até uma palmilha. Em relação aos nódulos, gente, na artrite reumatoide pode ocorrer os nódulos reumatoides, tá? Aqui no canal também tem um vídeo falando a respeito. Principalmente em pontas de pressão na planta dos pés. Eles podem ser uma causa de dor nos pés. Pode ser necessário o uso de palmilhas especiais, tá? E se isso não resolver o tratamento cirúrgico, deve ser considerado. Óbvio que isso aí é só em último caso, tá bom, gente? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Pelo menos é um resuminho, né, gente? Muita coisa aí relacionada às nossas dores dos pés, né? Muita, muita. A gente tem que melhorar muita coisa, né? Fazer algum tratamento, pôr os pés dentro da água quente, sei lá, alguma coisa assim. A gente sempre procura buscar uma alternativa aí, mas que facilite um pouco mais aí na situação. Comente aqui embaixo aí se você tá tendo crises, provavelmente nos seus pés. Tá tendo nódulos, joanete, gota. Vamos comentar bastante aqui no vídeo do Artritic. E eu conto muito com o seu like, com o seu comentário. Compartilhe com os seus amigos nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, tá? Fica à vontade pra compartilhar todos os vídeos, o canal. E a gente também tá nas redes sociais, óbvio. Aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artritic. Tem conteúdo que não tem no YouTube, mas tem no Instagram, tem no Facebook, né? Tem no Twitter. Então, você fica à vontade aí pra dar uma olhadinha em todas as redes sociais. A gente também tem um grupo do WhatsApp e você clica na descrição aqui embaixo e entra lá no link de convite, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Artritic Amatóide. Muito além das notas. Fiquem todos com Deus, gente. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês?